A dica de hoje, aqui é a Ilha Bela, é a Fazenda do Engenho d'Água. Essa fazenda produzia cachaça, então conta toda a história desse período de Ilha Bela. É bem interessante, é um espaço público, não paga, é totalmente grátis, e você pode fazer uma visita guiada ou livre, tá? Funciona todos os dias, das nove às cinco. E é um passeio bem agradável, tem muita coisa pra ver em Ilha Bela. No entanto, essa é uma opção bem interessante pra fazer em família. E é um passeio bem agradável, tem muita coisa pra ver em família. E é um passeio bem agradável, tem muita coisa pra ver em família. E é um passeio bem agradável, tem muita coisa pra ver em família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.